E aí, meus amigos latitudianos, como é que estão as coisas? Nova York é a minha cidade preferida desse mundão todo, então hoje eu não poderia estar mais animado. Nós vamos te mostrar um roteiro redondinho de 7 dias na cidade. O que fazer, o que comer, como ir, um monte de coisa e um monte de informação. Então vamos lá? Bom, pra qualquer viagem pra América do Norte, o brasileiro precisa de visto pra viajar. E aí você precisa verificar certinho como faz pra tirar o visto pros Estados Unidos, tá? Isso antes de qualquer coisa. E brasileiro precisa de seguro viagem pra ir pros Estados Unidos? Não é obrigatório, porém, entretanto, todavia, nós recomendamos fortemente que você vá sim com seguro viagem, tá? Porque assim, qualquer coisinha lá custa muito caro. Uma consulta médica simples que você fizer vai sair uns 500 a mil reais, e isso se eu não for fazer nenhum procedimento. Cirurgia, então, nem se fala. Nós vamos deixar aqui na descrição um site que a gente sempre faz a cotação. O site mostra várias opções de seguros, e aí você escolhe qual é melhor pra você. E quando ir pra Nova York? Nova York tem atrações o ano todo, então você pode ir a época que você quiser, na realidade. Você só tem que ficar atento que lá é Hemisfério Norte, então é o contrário da temperatura que você está aqui no momento no Brasil, entendeu? Mais ou menos isso. Então, se você quiser aproveitar as férias de janeiro pra visitar Nova York, lembrar que aqui é o verãozão, mas lá eles estão em pleno inverno. Então, se frio não é muito a sua praia, não vá nessa época do ano. Uma outra forma de você escolher a época de ir pros Estados Unidos é se você é fã de algum esporte. Por exemplo, Nova York tem o New York Jets e o Giants, que são os times da NFL, que é a Liga de Futebol Americano Profissional. Tem o Youngs e os Mets na Liga de Baseball, o New York Knicks e o Brooklyn Nets na NBA, na Liga de Basquete. E no final de agosto, onde você pode assistir o US Open, que é o tênis. Na nossa opinião, o melhor mês pra visitar é setembro por conta do clima. Mas, por exemplo, se você quiser ver neve, fevereiro é o mês de maior probabilidade da neve cair por lá. Mas é probabilidade, tá? A gente não tá garantindo que você vá ver neve. Normalmente, quem vai pra Nova York chega pelo aeroporto JFK. Mas se por um acaso você tiver uma conexão dos Estados Unidos, pode ser que você chegue pelo outro aeroporto, que é o aeroporto doméstico chamado La Guardia. Ou ainda você pode chegar no aeroporto Newark, que fica em Nova Jersey, vizinha de Nova York. Pra sair do aeroporto, tem várias opções. A gente vai deixar na descrição aqui e mais detalhadamente lá no nosso blog. Atitudeinfinita.com. Tem aqui o link na descrição. No quesito hospedagem, Nova York não é muito barato pra hospedagem não. A gente normalmente, ao invés de ficar em Manhattan, que é a ilha principal, a gente fica no Queens, que é logo na lateralzinha dele ali. E é bem rápido. São uns 3, 4 pontos de metrô até Manhattan. Não é muito longe e você paga bem menos em comparação com Manhattan. A gente vai deixar aqui na descrição os hotéis que nós normalmente ficamos por lá e também uma opção aí pra você dar uma conferida nos hotéis de Manhattan, tá bom? Em Nova York, prepare-se pra andar bastante a pé e de metrô. E pra isso, pra andar de metrô, você obrigatoriamente vai precisar de um MetroCard. A gente já fez um vídeo explicando tudo sobre o MetroCard nesse outro vídeo aqui, ó. E como comprar, tudo certinho. Com ele, você vai poder utilizar o metrô e o ônibus de forma ilimitada durante esses 7 dias que você vai visitar a cidade. Beleza, mas agora vamos pro roteiro mesmo, hein? Primeiro dia, o que a gente tem que fazer? Lembrando que a gente vai abordar nesse vídeo as atrações que a gente considera essencial na cidade. Então, 7 dias provavelmente vai ser um pouco ocorrido pra você conseguir visitar tudo, mas pelo menos o essencial da cidade nós vamos cobrir aqui. Pode ficar tranquilo. O ponto inicial vai ser a estação da Rua 42, porque a gente quer que nesse primeiro dia você tenha aquela sensação de estar em Nova York. E não tem melhor lugar do que a Times Square, que é onde tá todo o ferro da cidade e o movimento, você vai entender por quê. Bom, então você vai começar pela Rua 42 e lá na estação da 42 você já vai ver que ela é imensa, ela é toda subterrânea e ela é muito interessante. E você vai caminhar no sentido ascendente, ou seja, você vai sair na Rua 42 e vai pra 43, 44, sentido ascendente. O nome das ruas de Nova York, a partir de determinado ponto em Manhattan, elas levam o número original. Então você tem a 4ª Rua, 5ª Rua, 7ª Rua, 42ª, 43ª e assim vai. As avenidas de via de regra, elas ficam nas verticais. Então assim que você sair da estação, você vai caminhar pela Avenida Broadway. E ali você já vai ver um monte de lojas, gente de tudo que é lugar do mundo. Você vai passar naquela famosa esquina onde eles fazem aquela comemoração do Ano Novo. Depois de você já ter visto muita coisa, lá pela Rua número 50 você vai virar à direita. E aí você vai encontrar o Rockefeller Center. Aqui no topo desse prédio você tem um observatório. Nós vamos falar sobre os observatórios um pouco mais pra frente aqui no vídeo, tá? Mas já saiba que esse é um deles. E nessa região você vai encontrar também muita coisa da rede de televisão NBC. Inclusive eles fazem gravação ali, tem um estúdio que eles fazem gravação de um programa diário ali. E no seu segundo dia em Nova York, você vai desbravar a Lower Manhattan. Ou a parte baixa de Manhattan. Começa o seu dia no Battery Park, que é lá no extremo sul de Manhattan. Dali nós sugerimos duas possibilidades pra você ver e apreciar a Estátua da Liberdade. A primeira delas... A Estátua da Liberdade, ela fica numa ilha própria. Então tem um barco específico que vai até lá. Esse barco é pago e você pode comprar esse ticket de antemão, antes da viagem, no site deles. Aliás, se você quiser, é possível você subir até a coroa da estátua. E se você quiser fazer isso, você necessariamente precisa comprar seu ticket de antemão. E esse ticket, ele acaba rápido. Então, caso você já tenha as datas ali da sua viagem e você queira fazer isso, já garanta seu ticket de bem antecipadamente. Isso. A outra opção é você pegar o ferry que fica na estação South Ferry Station, que vai até... Staten Island. Staten Island é uma das regiões de Nova York, que fica do outro lado da Bahia. A cidade de Nova York, ela é composta de cinco regiões, que é... Bronx, o Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten Island. O ferry é gratuito e serve para a população se deslocar entre as duas regiões. Do ferry, você tem acesso a uma vista privilegiada ali da Estátua da Liberdade e também de Manhattan. Na ida para a Staten Island, quando você entrar no ferry, já certifique que você fique do lado direito do barco. Porque do lado direito é que você vai conseguir tirar aquela foto privilegiada da Estátua da Liberdade. E assim que você terminar o seu passeio na Estátua da Liberdade, ali na região sul de Manhattan também fica o centro financeiro da cidade, a famosa Wall Street. Então você pode caminhar por essas ruas, ver todo o movimento ali dos envolvidos na Bolsa de Valores de Nova York. E você também vai encontrar o Charging Bull, que é uma escultura de um touro e reza lendo aí que se você encostar nas bolinhas dele ali, você tem sorte. E a região vizinha do centro financeiro é Chinatown. E você pode chegar lá fazendo uma caminhada, vai ser aí mais ou menos 1.6 quilômetros, ou você pode pegar o metrô que em 15 minutos você chega lá. E em Chinatown aproveite para se deliciar em algum dos restaurantes locais e se sentir literalmente na China, porque lá muita gente não fala inglês. Não mesmo. E aí caminhe pela Canal Street, pela Columbus Park e pela Rua Doyers, que é conhecida como o Ângulo Sangrento. Ali era um local de execução entre as grandes locais. Dali nós recomendamos que você vá até Brooklyn Bridge Park. Como o nome diz, é um parque onde fica bem na redondeza do rio e da ponte Brooklyn. E ali é um passeio muito agradável, porque dali você consegue tirar a foto de Manhattan, a foto de Manhattan aparecendo a ponte. Caso você queira, ali também você consegue tirar essa foto que todo mundo tira. E que a gente não conseguiu, porque a gente não achou. Mas já deixa anotado aí que fica na Rua Washington. Na volta, volte para Manhattan, a pé pela ponte. Que é uma das caminhadas recomendadas. O trajeto do Brooklyn Bridge Park até a primeira estação do metrô do outro lado da ponte vai dar aí uma caminhada de uns 2.2 quilômetros. Eu sei, você já deve estar cansado, mas vai pela gente que é uma experiência inesquecível. Só cuidado, quando você estiver atravessando a ponte, não se empolgar muito ali na hora de tirar as fotos e você não atravessar ali para o lado dos ciclistas. Porque às vezes eles passam ali correndo e a gente não quer que você seja atropelado por nenhum, não. Não vamos ao seguro viagem agora, não. Tudo bem, você ficou bem cansadinho, mas agora é o seu terceiro dia. O ponto inicial vai ser a estação de metrô da Rua 77 da Linha Verde. E nesse terceiro dia a gente quer que você explore o Central Park e toda a sua região. Saindo da estação na Rua 77, você vai andar mais ou menos aí um quilômetro até o seu primeiro ponto. Que é o Bethesda Terrace. Ali muita gente tira muitas fotos, realmente é um lugar bem bonito, que tem um laguinho ali. Depois de você apreciar toda a região, tirar suas fotinhas, você vai margeando pelo laguinho. Você vai avistar a Bow Bridge, que é uma ponte em estilo vitoriano, que já foi cenário de filme. E ali muitas noivas gostam de tirar fotos. Depois de você tirar suas fotos, você não vai atravessar a ponte. Você vai ficar do ladinho de cá, que caminhando mais um pouquinho você vai chegar... Na Strawberry Field, que foi feito em homenagem a John Lennon. Ele foi assassinado na porta do edifício da Cota, que fica na avenida Central Park West, com a 72. Outras atrações que você pode considerar também dentro do Central Park é o Belvedere Castle. Sim, dentro do Central Park tem um castelo, o Conservatory Water, que é um laguinho que você consegue brincar de barquinhos de controle remoto. E se quiser ainda pode fazer como nós fizemos. E andar de bicicleta, alugar uma bicicleta ali e fazer o Central Park de bike. E caminhando por essa avenida, Central Park West, você vai chegar lá em Columbus Circle. Que, por incrível que pareça, a gente nem sabe porquê, mas é o local que a gente mais gosta da cidade. E é bem ali também em frente que tem um shopping. E dentro desse shopping tem o Whole Foods. O Whole Foods, se você não sabe, é um supermercado comprado pela Amazon. E esse supermercado é muito bom, tem muita variedade de comida. Inclusive, tem um buffet de comidas prontas, que você pode fazer seu pratinho lá, catar tudo que você quiser. Pesar, você compra por quilo. E comer no Central Park. Faça um piquenique lá, você merece. Depois do seu piquenique, de barriguinha cheinha, você pode escolher uma dessas opções de passeio. Quais são? De cada lado do parque, você tem dois dos principais museus da cidade de Nova York. Do lado oeste, fica o Museu de História Natural. E do lado leste, fica o Metropolitan Museum of Art, que é o MET. O Museu de História Natural é o maior museu de história natural do mundo. E lá tem uma coleção de fósseis, de plantas, de animais, inclusive de dinossauros. Já no Museu de Arte, tem obras de Pablo Picasso, Van Gogh, Claude Monet e muitas outras coisas. Só que nós não te recomendamos tentar fazer os dois, tá? É humanamente impossível. Escolha um deles, o que você mais gosta. E vá se deliciar nesse passeio. E depois de sair do museu que você escolheu, o que você vai fazer? Sua caminhada recomendada do dia? Dirige-se até a entrada da Apple Store, que fica na 5ª Avenida com a 59. E aí você vai caminhar pela 5ª Avenida. Você tá muito chique, hein? E aí você vai caminhar mais ou menos umas 10 quadras até a Catedral de São Patrício, ou St. Patrick's Cathedral. Essa caminhada aí vai dar mais ou menos uns 640 metros. E no seu quarto dia em Nova York, pra dar uma quebrada nesse ritmo intenso que você fez até agora, vai ser o seu dia de compras. Em Manhattan mesmo, caminhando pelas ruas, provavelmente você vai se deparar com várias lojas que vão te chamar a atenção, que vão te agradar. Mas a gente vai recomendar esses três lugares, porque são três lugares famosos por ter muitas promoções. O maior e o mais queridinho dos brasileiros... Woodbury Common. Esse daí, ele é o mais longe deles, desses três, tá? E ele fica mais ou menos aí uns 80 quilômetros de distância de Manhattan. Porém, entretanto, todavia, ele é um dos mais queridinhos aí pelos brasileiros. Só que você tem que ficar atento que ele é ao ar livre. Então, se tiver chovendo, você vai ter que levar uma guarda-chuva, uma capa de chuva e tal. Mas é uma ótima opção pra quem quer comprar com força. Você consegue ir de transporte público de ônibus até o Woodbury pela linha Grey Line, que você consegue comprar pelo site. E a passagem de ida e volta custa em torno de 42 dólares. A segunda opção, se você tiver em, assim, três pessoas mais ou menos, você pode considerar alugar um carro pra esse dia. Porque se você tiver um carro, você tem a disponibilidade de maior liberdade. O lugar que quiser também, né? De maior liberdade. E também é um lugar que você consegue ir colocando as compras durante o dia ali. A grande vantagem do Woodbury é que ele é o maior de todos. Ele tem mais de 200 lojas. Inclusive, se você for nesse, se você escolher ir no Woodbury, já de antemão, você escolhe ali as lojas que você quer visitar. Porque se você for à torta direita, assim, ao sabor do movimento, você provavelmente vai terminar o dia e você não vai conseguir visitar as lojas que você talvez queria. É. E também você consegue encontrar vários cupons de desconto na internet. Então, veja certinho quais lojas que você quer visitar, tá? E a segunda opção? É o Jersey Gardens. Ele é o nosso queridinho. E ele fica lá em New Jersey, do ladinho do aeroporto de Newark. De ônibus sai aproximadamente 14 dólares. Ida e volta, tá? E tanto o ônibus da primeira opção como essa da segunda também saem do Port Authority Bus Terminal. Que é a estação principal de ônibus de Nova York. A grande vantagem dele é que ele é coberto. E também tem muitas lojas. E você também pode pegar o cupom de desconto no site pra conseguir comprar ainda mais coisa por lá, viu? A terceira opção é o Queens Place Mall. E a grande atração nesse shopping é a chamada Macy's Backstage. Que é como se fosse a ponta de estoque da famosa loja Macy's. Mas ali também tem uma Target, que é um supermercado bem legal. E tem outras lojas também. E se você não ficar satisfeito com esse shopping, caminhando ali uns 300 metros tem um outro shopping do lado. Chamado de Queen Center. Que ali também vai ter um monte de loja também pra você se divertir. No seu quinto dia, o ponto inicial fica na estação da Rua 14. Que é a Union Square. A Union Square é uma praça bem charmosinha. Que tem uma feira de produtores que já é bem tradicional. Ali você vai encontrar produtos orgânicos e um monte de outras comidinhas. E você tem que ir na segunda, quarta, sexta ou sábado, tá? Então se esse quinto dia vai cair no domingo, na terça ou na quinta. Aí você precisa trocar um dia pelo outro ali pra que você consiga também visitar essa atração. E em frente à praça também tem uma outra Whole Foods, o supermercado. Que você pode visitar também caso você queira uma comidinha diferente. E assim que você sair da praça, tem a caminhada recomendada. E essa daí você vai pela Avenida Broadway, que corta a praça na transversal. Mas tenha certeza que você tá seguindo pro rumo norte, tá? Então confira aí no seu GPS. Nesse trajeto, se você gosta de artigos de esporte, você pode entrar na Paragon Sports. E umas duas quadras mais pra frente da Paragon, tem uma loja que a gente gosta bastante, que é a Fish's Edge. É uma loja de artigos pra casa. Talheres, copos, pratos. Mas tem um design bem interessante, umas coisas bem diferentes. Eu acho que você vai gostar. Nessa sua caminhadinha aí, nos 640 metros de onde você saiu, você vai chegar na Madison Square Park. E é ali que você vai encontrar um prédio bem icônico da cidade, que é o Flatiron Building. Esse prédio, ele tem o formato de um ferro de passar. Ele é todo diferentão. Ele é bem bonito. E eu te recomendo tirar várias fotinhos por ali, viu? E nessa praça tem um quiosque da rede de hambúrguers Shake Shack. Se você nunca ouviu falar em Shake Shack, Shake Shack é uma rede de hambúrguers que nasceu em Nova York. E essa localização na Praça Madison foi a primeiríssima loja que eles abriram. Mas caso você não seja do hamburgão, ali pertinho também tem o Italy, que é onde você pode comer algumas coisas aí bem italianas. Dali da praça, você vai pegar o metrô da linha amarela e mais ou menos uns 10 minutos você vai chegar no seu próximo destino. Que é na estação da rua 42, que é o Bryant Park. O Bryant Park é um parque que no inverno ele tem ali uma famosa pista de patinação. E no verão e no restante do ano, você tem um gramadão ali que caso você queira ficar relaxando por alguns minutos, é bem gostoso. E no Bryant Park, pela rua 42 ainda, você tem um banheiro público que é muito bom. Que é uma coisa bem rara em Nova York. Continuando pela rua 42, bem do ladinho do parque, tem um prédio muito lindo, que é a Biblioteca Pública de Nova York. E eu me lembro a primeira vez que eu fui em Nova York, não tinha smartphone, muito menos 4G. Aí eu ia nessa biblioteca exatamente pra acessar um dos computadores pra eu conseguir acessar a internet, pra acessar meus e-mails. Mas mesmo hoje, você não precisando mais de um comprador pra acessar a internet, não deixa de entrar nesse prédio pra apreciar ali essa arquitetura, os seus corredores, que é bem bonito. Agora, saindo da biblioteca, você vai continuar ali caminhando pela rua 42, que você vai chegar numa das estações mais bonitas do mundo. Que é a Grand Central Station. Assim que você entrar, você vai se deparar com aquele prédio enorme e bonito. Então, ali rendem boas fotos. E se você quiser comer alguma coisa, ali também tem uma praça de alimentação. E que vale muito a pena. Você pode até mesmo comer um banana pudding, que é da Magnolia Bakery. E é bem gostosinho. E no seu sexto dia em Nova York, o seu ponto inicial é a estação do World Trade Center. O World Trade Center foi onde aconteceu o 11 de setembro, que você deve saber o que foi. E assim, ali é um local bem bonito, mas ao mesmo tempo bem triste. Então, já saiba disso, já vá sabendo disso, porque a energia ali é bem forte mesmo, tá? Mas antes de sair do metrô em si, aprecie ali a estação. Porque essa estação, ela foi feita pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Que é o mesmo que projetou o Museu do Amanhã, lá do Rio de Janeiro. E você vai perceber umas semelhanças. O ingresso pra você ir no Museu do 11 de setembro, você pode comprar pela internet. E é até mais fácil, porque aí você já sabe certinho quais os dias que você vai lá, tá? Mas novamente, gente, ali é um local onde você não vai poder tirar foto sorrindo, tá? Não foi uma coisa legal que aconteceu por ali. Mas é muito bom de você conhecer pra você entender um pouco o que foi o 11 de setembro pro Nova Yorkino, tá? Na primeira vez que eu vim aqui pra Nova York, o World Trade Center ainda existia. As Torres Gêmeas ainda existiam. E eu me lembro que eu tava passando aqui na região, eu tava com vontade de ir no banheiro. Aí eu entrei numa das torres, aí o segurança falou, não, na recepção do hotel tem um banheiro, você pode ir. Mas só que eu me lembro que o banheiro era na outra torre. E aí de torre pra torre tinha tipo uma área assim, tipo um pátio assim. E aí eu tinha que atravessar de uma torre pra outra. E aí nesse caminho de uma torre pra outra, tinha um vento muito forte. Eu me lembro que eu tinha que andar assim meio que, assim, pra o vento não me levar. Ficou engraçado. Olha a lembrança aí com as Torres Gêmeas. Ah, e no novo prédio do World Trade Center tem um observatório lá do topo também, que você pode apreciar ali a vista sul de Manhattan. E aí também ali do ladinho você encontra uma Century 21. Se você não for no Jersey Gardens, você tem como ir nessa Century 21. Nessa daí, por sinal, foi onde eu comprei o meu casaco por um preço de banana praticamente. Eu não tinha etiqueta, aí eu fui perguntar pro funcionário quanto era. E aí ele me falou, tipo, 17 dólares. E eu, não, não tem como ser isso. Aí ele, você não quer? Eu falei, claro que eu quero. E aí eu comprei um casaco muito, muito, muito incrível por 17 dólares. Foi bem absurdo. Então vai lá e dá uma olhadinha também, tá? Saindo dessa região, você vai pegar o metrô da linha azul. E em mais ou menos 20 minutos, você vai chegar na próxima atração, que é o Chelsea Market. Nesse mercado, antigamente funcionava a fábrica da Nabisco, que é quem faz os biscoitos Oreo. Mas atualmente ele foi todo reformado e agora ele funciona num mercado que tem muita comida boa e coisas relacionadas também. E ali a gente fez um vídeo onde nós comemos um taco muito gostoso. Depois de sair do mercado, vem a caminhada recomendada. Atrás do mercado ficou High Line, que antigamente era onde passava o trem que abastecia a cidade de Nova York de comida. Atualmente ficou uma passarela elevada, cheia de plantas, cheia de arte também pra apreciar. E eu fiquei pensando depois uma maneira como te orientar pra que lado que você vai no High Line quando você sair do mercado. E o modo que eu encontrei foi, quando você encontrar o High Line saindo do Chelsea Market, em determinado ponto ali você consegue enxergar o rio Woodson. E ele precisa ficar à sua esquerda. Então você vai seguir o High Line com o rio à sua esquerda. Que aí assim você vai fazer uma caminhada de mais ou menos uns 2 quilômetros, eu sei. É bastante, mas também é uma caminhada que é bem legal. Quando você chegar no fim do High Line, você vai ver um prédio de uma estrutura bem peculiar, que é o chamado Vessel. É o que as pessoas carinhosamente apelidaram de Colmeia. E do lado do Vessel tem um prédio que tem um observatório, chamado Edge, que o grande diferencial dele é uma plataforma aberta, que permite uma vista privilegiada. Chegamos no sétimo dia! É nesse dia que você volta embora pro Brasil. Normalmente os voos diretos que saem de JFK pro Brasil, eles saem no período da noite. Então nesse último dia o que a gente recomenda é, acorde ali mais... Tarde. Mais tarde, aproveite um pouquinho mais o seu hotel, arrume suas malas, faça seu check-out e deixe as malas no hotel. E nesse último dia a gente não recomenda que você faça nada pesado. Você pode aproveitar algum outro museu que você ainda não foi. Tem o MoMA, né, que é o Museu de Arte Moderna. Tem o Intrépte, que é um museu que fica em cima de um porta-aviões e ali tem alguns aviões de guerra, amostra. Ou você pode repetir algum passeio que você mais gostou ou comer de novo aquela comidinha que foi a sua preferida da viagem. Mas acabou? Não acabou não! Não, porque agora vem os destaques. E nós vamos te recomendar cinco lojas especializadas que nós gostamos bastante. Se você gosta de fotografia, câmeras, tudo nesse meio, a loja que a gente vai te recomendar é a BH. Só fique atento que eles são judeus e eles não abrem no sábado. É. Mas caso você tenha aí o seu sábado livre, você pode ir na Harmon Face Value, que é pra maquiagem e cosmético. Vale bastante a pena. E duas lojas de instrumento musical que a gente recomenda é a Semesh Music Store e a Guitar Center. Eu particularmente gosto mais da Semesh. Na questão de livros usados, novos ou raros, tem a Strand Book Store. Vale bastante a pena você conhecer. Só fique atento que lá sempre fica bem cheio. E já no quesito roupa, você pode ir na Century 21. Eu já te falei ali que eu peguei a roupa com precinho de banana, então vale a pena conhecer. Agora no quesito observatório, deixa o Will te falar quais são as suas opções de vantagem e desvantagem e qual que ele mais gosta. Lembrando que todos os observatórios, eles são pagos, mas você consegue comprar antecipadamente no site de cada um. Então você consegue se programar melhor dentro dos seus passeios, qual que talvez se encaixe melhor no seu perfil. O primeiro é o Top of the Rock, que a gente citou lá no primeiro dia, quando você estiver lá no Rockefeller Center. A grande vantagem é assim, quando você tira uma foto da paisagem de Nova York, qual que é o prédio mais icônico que existe? É o Empire State Building. Então do Top of the Rock você consegue tirar uma foto da paisagem de Nova York, incluindo o Empire State Building. Outra vantagem é que é um local aberto e é um local bem amplo. Tem tipo três andares ali para você conseguir apreciar a vista, então não fica aquela muita gente aparecendo na sua foto, muita gente uma espremindo na outra lá, então essa é uma outra grande vantagem. E também uma outra vantagem é que você tem uma boa vista do Central Park. O melhor momento, sem sombra de dúvida, aquele que todo mundo procura é o pôr do sol. E eles cobram um pouquinho a mais para você subir nesse horário. O segundo local é o Empire State Building. A grande vantagem dele é o mais tradicional. O observatório já apareceu em filme, é um prédio icônico, então é um prédio que você sente ali a história de Nova York. Uma outra vantagem é que também é um local aberto, mas a desvantagem é que, apesar de ser um lugar aberto, você tem grades ali na frente. Então, se você quiser aparecer na foto, vai aparecer você, Nova York e uma grade no meio. E também é um lugar meio apertado, então as pessoas ali têm que se amontoar um pouquinho para conseguir o melhor ponto. O terceiro lugar é o WAN Observatório, que fica ali no novo prédio do World Trade Center. A grande vantagem é que esse é o mais alto de todos e ele proporciona a melhor vista ali do sul de Manhattan. A ponte de Brooklyn, a Estátua da Liberdade. Mas a desvantagem é que ele é um lugar fechado e rodeado de vidro. Esse vidro, dependendo de como tiver a posição do sol, ele pode dar um reflexo que suas fotos vão ficar uma... O quarto observatório é o EDGE, que a gente falou lá no dia que você caminhou lá no High Line e você viu o Vessel também. O EDGE é o observatório mais novo e a vantagem dele é que ele fica num ponto de Manhattan, que ao redor ali não tem muitos prédios altos, então a sensação de amplitude lá é maior. E a grande vantagem desse EDGE é a plataforma suspensa em que em determinado ponto você tem ali o chão transparente que se você tiver coragem você consegue enxergar lá embaixo. Obviamente que a gente não conseguiu, assim, abordar todos os pontos turísticos de Nova York, até porque tem bastante, mas a gente pegou os principais para que você conheça Nova York e ainda fique com um gostinho de Quero Mais. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e que você se inscreva no canal. Então já clica aí para se inscrever e a gente te vê no próximo vídeo. Um beijão, tchau!